Senhoras e senhores sejam muito bem vindos a mais um vídeo o canal Elisão Silva TV acaba de comprar um terreno uma família será beneficiada muito em breve com a construção de uma moradia vocês vão conhecer o terreno a localidade e nós já estamos com uma equipe pronta para fazer a limpeza desse terreno para que nós possamos ver com mais detalhes a localidade da futura moradia de uma das famílias que nós acompanhamos é um momento único senhoras e senhores momento muito especial porque alguém terá muito em breve um lar digno para se viver soldados já estão aqui conosco essa é a nossa apresentação soldados dispostos tudo bem com os senhores? atenção sentido seu Carlos o senhor está dormindo porque o senhor não dormiu direito não? estava quase cochilando aproxima aqui do soldado soldado 48 estava quase cochilando está perdoado soldado 48 né? soldado 14 tudo bem vamos repetir a cena? vem para cá de novo enxada no chão sentido soldado 48 o que está acontecendo soldado 48? o almoço é 11 horas tudo bem? sejam muito bem vindos a essa nova missão do exército nacional brasileiro vocês têm a árdua missão de limpar esse lote que está aqui a nossa volta as pessoas que estão acompanhando a gente já sabem da notícia que acabei de declarar mas não viram ainda os senhores têm uma árdua missão de deixar esse lote maravilhosamente lindo porque uma moradia para uma família se aproxima é um prazer contar com vocês e eu sei das vossas competências vamos tranquilo? tranquilo que hora é o almoço? o soldado 14 está me tirando soldado 14 paga 5 flexões para a gente aí você está com muita palhaçada 5 flexões ai 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 10 então soldado 3 4 5 6 7 8 9 10 muito bom soldado tá bom filho? agora a gente não consegue mais pegar na enxada pronto vamos conhecer o terreno deixa eu mostrar aqui para o pessoal aqui gente aqui 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 olha só olha só olha só prontinho esse terreno aqui é nosso a partir de hoje pertence a nós já tá todo documentado tranquilo vamos tirar a placa ali de venda de numeração vamos conhecer a entrada é por aqui é um terreno bem bem grande bem grande depois eu vou passar para vocês o velho está tirando ali gente o trabalho aqui é grande vamos conhecer mais aqui esse terreno para quem será esse terreno tá bom? você que está acompanhando a gente aí vamos 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 o que que a gente já observa aqui soldado de início muito trabalho bastante trabalho quantos dias a gente consegue deixar isso aqui limpo se trabalhar o dia todo do você acha assim dois dias dois dias dois dias deve dar uns dois dias acho que não dá não dois dias talvez não dê né mas com um dia e meio vamos trabalhar com dois dias e meio certo dois dias e meio certo ah o que que nós temos aqui de planta vamos conhecer mais para cá tem plantas parece aqui né só tem um pé de coqueiro ah tem um pé de coqueiro aqui gente deixa eu entrar aqui nesse mato aqui logo aqui nós temos um pé de coco vamos preservar o pé de coco vamos tá preservado o pé de coco tá tranquilo aqui tem muito mato o que que nós temos mais aqui pé de limão vem aqui pé de limão cadê olha coisa linda hein eu amo limão gente limão é bom demais e aquele pé de melancia branca ali tem melancia lá tem é não é o Elito salvo pulando aí você não gosta de limão não que você não vai buscar lá em casa tem lá na sua casa pois pronto vou buscar esse aqui esse terreno aqui não foi lançado não esse terreno aqui foi morrer o mato morreu o mato né foi foi morrer o mato por baixo eu tô vendo aqui que parece que o trabalho tá mais simplificado né dá vem com a enxada aí Josinaldo vamos ver aí vamos fazer uma análise ó essa rama aí essa rama é complicada mas a gente percebe que por baixo ó parece que o mato tá morto né é ele morreu e secou é morreu e secou essa raiz muita raiz é tem muito trabalho mesmo isso aqui é mato isso aí tudo é mato isso aí tudo é mato deixa eu andar pra cá pra a outra lateral do terreno tentar mostrar uma visão mais mais tranquila pra vocês gente olha a metragem desse terreno salvo engano tá no documento tem 10 por 20 10 metros por 20 10 de frente não dá pra pra mostrar legal mas ele vai ficar do jeito desse aqui que tá do lado ó esse aqui é de outra pessoa tá bom vou tentar trazer mais pra cá esse bairro aqui gente é o mesmo bairro que vive o casal do poço casal do poço mora logo ali a uns 300 metros de distância é o mesmo bairro que mora Cleidiane atualmente o mesmo bairro que morou Claudiane o mesmo bairro que reside atualmente Josinaldo é um bairro bastante povoado né depois eu vou mostrar pra vocês melhor olha mas tem ali várias casas já de alvenaria certo é um bairro que ainda não tá 100% é com a infraestrutura realizada né porque são bairros é um bairro novo mas tem energia elétrica certo ali tá sendo cavado o nosso poço logo ali então a família que morar aqui ela vai usufruir dessa água de qualidade pra beber tem um abastecimento aqui por caminhões pipa certo eles eu esse abastecimento abastecimento fidedigno é ele acontece com frequência eu preciso dizer pra você que não tá mas é questão de tempo pra água encanada chegar aqui porque a população cresce aqui já tem comércio ônibus escolares então é uma área muito boa que a gente se agradou bastante tá e por isso realizamos essa compra depois eu vou explicar detalhes de valores pra vocês tranquilo eu prometo e os meninos aqui eles já foram escalados graças a Deus a gente tem uma equipe no canal nós temos hoje uma equipe que ela trabalha de verdade então assim sempre que precisarmos de pedreiro de capinadores de diaristas nós temos como escalar os nossos próprios assistidos ali de vermelho e josinaldo de azul aqui o seu Carlos e o hélito ali vamos sair aqui ó gente a dimensão pra vocês tem noção tá passar pra cá a expectativa é grande pra o início dessa obra em um curto período de tempo tá bom a demora maior aqui na minha cidade eu já expliquei pra vocês diversas vezes há uma demora grande na localização de terrenos porque terrenos mais próximos do centro urbano eles tendem a ser mais caros é uma lógica porque a parte mais desenvolvida porém bairros em ascensão que nem esse aqui é bairros que estão sendo povoados repentinamente de maneira rápida eles tendem a trazer junto é demandas junto aos governos para que seja desenvolvido serviços de infraestrutura então quando o bairro começa a se formar no início a infraestrutura é precária mas a pressão das pessoas que moram a organização as associações as pessoas fazem frente de pressão aos governos para que eles tragam serviços básicos para a população então é só questão de tempo muita gente não vai gostar da localidade mas galera eu trabalho sempre com a lógica do seguinte segurança da família custo-benefício da aquisição do terreno custo-benefício final da obra ela não pode ser uma obra que custe muito porque outras famílias estão esperando também por esse benefício e outra coisa se um bairro como esse é bastante povoado então é sinal que aqui a pessoa pode viver sim com dignidade eu não sei se vocês vão me concordar com esse sistema de escolha mas é isso gente nós não podemos pagar 25, 30, 45 mil e um terreno é fora de cogitação temos canais aí a exemplo do nosso querido reforme aqui quero mandar um abraço para todos os seguidores e também para ele né o Clebson faz um trabalho maravilhoso aí no nordeste o que que acontece a maioria das casas que são construídas são em áreas afastadas assim né áreas que geralmente as pessoas são proprietárias dos próprios terrenos a gente tem uma desvantagem porque nós temos que comprar às vezes alguns terrenos que nós compramos foram dentro de áreas urbanas mesmo assim e pagamos caro então eu preciso ter essa esse pensamento de equilibrar as coisas porque a gente quer beneficiar mais famílias tá bom? então quando uma família não tem um terreno para construção nós precisamos procurar uma localidade que seja mais barata mas que garanta também segurança qualidade de vida e dignidade tá bom gente? aguardem os próximos capítulos da limpeza desse terreno e novas surpresas estão por vir novas